E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gemenes para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor então, enquanto passa aí a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo se inscreve no canal se você não for inscrito, que eu já volto Pois bem pessoal, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor fala exatamente sobre quando você compra um produto e ele não chegou sabe quando você compra aqueles produtos nas plataformas usuais e você não recebe esse produto? Então, o artigo 35 dá três opções para o consumidor a primeira, o cumprimento forçado daquela entrega então, você pede ali para o juiz obrigar a pessoa a entregar aquela mercadoria e aí geralmente o juiz vai determinar uma multa sob pena de multa diária de, sei lá, 100 reais e assim por diante ou outro produto com o preço e que seja um produto equivalente e com preço semelhante ou a restituição do seu valor, do valor ali que você pagou, inclusive com o frete e outra dica que eu vou dar aqui para vocês quando vocês vão processar, não adianta vocês processarem ali a plataforma a não ser que a plataforma garanta a entrega daquela compra, que a gente chama de entrega garantida a não ser que a plataforma tenha ali alguma responsabilidade mas geralmente você vai ver que quando você faz o pagamento aparece ali, tipo, vou dar aqui um exemplo, mercado pago e beneficiário final fulano de tal, quem recebeu esse dinheiro é o fulano de tal o mercado pago foi só um meio de pagamento então você tem que processar o fulano de tal que é a pessoa que recebeu o dinheiro e que tem a obrigação de te entregar o produto o mercado pago foi só um meio de pagamento, entendeu? então, está aí um pouquinho para vocês do artigo 35 do código de defesa do consumidor e algumas dicas se precisar entrar com a ação um grande abraço e até o nosso próximo vídeo tchau, tchau